Eu Me Lembro Na Tristeza, Na Riqueza, Na Pobreza Ia Ser Minha Princesa Nosso Amor Não Ia Mais Ter Fim Mas Não Deu Nem Um Ano E Seus Olhos Olhando Nos Olhos De Outra Alguém E Meus Sonhos Voando Meu Amor Me Deixando Hoje Estou Sem Ninguém E Hoje O Coração Desse Peão Apaixonado Chora Ela Foi Embora Me Deixou No Chão E Hoje O Coração Desse Peão Apaixonado Chora E Nessa Viola Mato Essa Paixão Eu Me Lembro Eu Me Lembro Do Meu Casamento Todo Aquele Sentimento Ela Jurou No Momento Que Iria Viver Só Pra Mim E Que Na Alegria Na Tristeza Na Riqueza Na Pobreza Ia Ser Minha Princesa Nosso Amor Não Ia Mais Ter Fim Mas Não Deu Nem Um Ano E Seus Olhos Olhando Nos Olhos De Outra Alguém E Meus Sonhos Voando E Meus Sonhos Voando Meu Amor Me Deixando Hoje Estou Sem Ninguém E Hoje O Coração Desse Peão Apaixonado Chora Ela Foi Embora Me Deixou No Chão E Hoje O Coração Desse Peão Apaixonado Chora E Nessa Viola Mato Essa Paixão E Nessa Viola Mato Essa Paixão E Nessa Viola Mato Essa Paixão